A diversão está lançada com os heróis de Angry Birds, o filme! Não é que lanche feliz! Praticar esportes é saudável e divertido! So many pets, so many stories! It's Pet Fest! You're having a staring contest at a sweet party in a dazzling paradise with a ton of pets launching. So many pets, so many stories you can tell with the new Littlest Pet Shop Pets. You can collect them all, each sold separately, other items not for sale. Qual é o seu bicho preferido? A vida secreta dos bichos, o filme, chegou com dez brinquedos incríveis no McLanche Feliz! Taratatatá! Praticar esportes é saudável e divertido! Es kommt ein Notruf an! Du kannst Feuerwehrmann Sam helfen! Mit dem Jupiter geht es zum Einsatzort! Wallaby hilft aus der Luft! Und hier kommt auch noch Venus! Gemeinsam löschen sie den Brand! Feuerwehrmann Sam! Nur von Simba!